Ai vida, eu te amo, filhada, eu te amo, eu não consigo esquecer A piroca, a piroca entrando, ai, ah, tá me machucando Mas eu tô gostando, eu tô lembrando A piroca entrando, a piroca entrando, ai, ah, tá me machucando Mas eu tô gostando, eu tô lembrando A piroca entrando, a piroca entrando, ai, ah Larga sua mulher, larga sua família Vou proporcionar muito prazer na sua vida Larga sua mulher, larga sua família Vem pra minha casa